Música Representantes da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul estiveram reunidos nesta quinta-feira no gabinete do governador José Ivo Sartori. O presidente da entidade entregou a pauta de reivindicações do 22º Grito da Terra, que acontecerá no dia 31 de maio. Acertamos aqui que na terça-feira, na semana que vem, dia 24, nós tenhamos as reuniões com as secretarias. Está marcado, já saímos daqui marcado com a secretária Ana Pellini, com o secretário Polo e com o secretário Mineta, uma reunião às oito e meia na FETAG das três secretarias em junto para nós discutir, fazer uma discussão do que as três secretarias têm para desenvolver o meio rural da agricultura familiar. Recebemos no dia de hoje a pauta do Grito da Terra, temos algumas reuniões de trabalho, as secretarias vão estar avaliando e estudando a posição com relação a cada proposta, tem propostas que são possíveis de atender, tem propostas que muitas vezes não têm possibilidade de atendimento e a gente vai estar avaliando e entregando para o movimento nos próximos dias aí para que no dia 31 eles possam fazer um bom evento aqui.